Olá pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o doutor Paulo Mendes Júnior, eu sou médico, otorrinolaringologista, trabalho no Senda Rinite de Alergia do Hospital Hipo. Você que me acompanha sabe que eu falo bastante sobre a lavagem nasal com soro fisiológico. Você tem esse costume? Principalmente você ou alguém da tua família que sofre com sintomas de nariz entupido, ou seja, nariz trancado, secreções que podem sair pelo nariz ou gotejar na garganta, espivos e coceira, ou seja, se identificou sintomas de rinite e sintomas de sinusite. E também se você tem muitos episódios de resfriado ou gripe, ajuda e muito a lavagem nasal com soro fisiológico. Qual é a função da lavagem nasal com soro? Ele vai hidratar o nariz, principalmente em ambientes, em épocas do ano, ou em algum ambiente que você está morando ou trabalhando que o clima está muito seco. Ficando o nariz muito seco, ressecado, ele vai ficar ardido, consequentemente você não consegue às vezes nem tocar nele, já sente uma dor, pode provocar também a formação de casquinha, aquele status que as pessoas falam, e a pessoa ou a criança vai fazer o quê? Vai querer tirar. Ao tirar, piora mais essa situação e pode provocar até um sangramento no nariz. É, episódios sangramentos no nariz pós-decorrente a tirar a casquinha, decorrente no ressecamento do ambiente. Então se você fizer uma lavagem nasal com soro fisiológico, com a frequência de manhã ao acordar à tarde, se vê necessidade. E à noite para dormir vai te ajudar e muito. Além da hidratação, o soro também, a lavagem, vai te ajudar no quê? Remover as impurezas que a gente inala durante o dia. Imagine se você mora em uma cidade grande, tem poluição, ou mora no campo, tem muito pólen, tem contato com alguém que pode estar resfriado, você vai diminuir esses sintomas em você. Porque se for o ácaro, um dos principais sintomas que provocam rinite nas pessoas, é esse aqui, ó. Esse é um ácaro. É, o ácaro tá em tudo que é lugar. Tá no colchão, tá no sofá, tá na roupa de cama, tá no travesseiro, tá no trabalho, tá na escola, tá no shopping, em qualquer lugar. Mas sabe aonde? Principalmente no teu quarto. Tem trabalhos que dizem que um colchão de 10 anos tem 1 trilhão de ácaro. E um travesseiro de 5 anos, 1 terço desse peso do travesseiro já é de ácaro. Olha só, você tem um contato diário com o ácaro. Então, se você fizer a lavagem, vai diminuir esse contato diário do ácaro com o teu nariz, por exemplo. Vai diminuir o quê? Os sintomas da rinite. Consequentemente, tendo menos sintoma de rinite, menos sintomas também do quê? De sinusite. E outra função também da lavagem nasal é também remover as secreções que nós normalmente produzimos. Doutor Paulo, a gente produz secreção? Sim, nós produzimos pelo menos um copo de secreção por dia. Tudo isso, doutor Paulo? É, a gente nem observa. A gente vai engolindo e nem observa. Só que, claro, o paciente que tem sintoma de rinite, tá em crise de rinite também, ou de resfriado, ou de gripe, ou de sinusite, produz muito mais secreção. Decorrente disso, vai provocar os sintomas que incomodam muito ele. Cabeça pesada, dor de cabeça, secreção que goteja na garganta, dá tosse seca, gosto ruim na boca, mau hálito. Não vale a pena você ter esses sintomas. Então, tenha de costume diário. De manhã ao acordar, por que de manhã ao acordar? Imagine, na noite, você passou oito horas deitado, sem lavar o nariz, sem assoar o nariz, sem tomar água. Então, aquela secreção fica ali parada, você acorda, geralmente, muitos pacientes reclamam que de manhã acordam com a obstrução nasal. E lembra que eu falei pra vocês anteriormente, você tá dormindo aonde? No teu quarto, que é onde tem aonde mais contato? Com o ácaro. Então, de manhã, você pode acordar mais congestionado, por esse motivo. Outra situação, à tarde. Por que à tarde? Isso vai depender muito do teu contato com outras pessoas, que possam transmitir alguma doença pra você, ou, então, um ambiente que você trabalha, que pode também estar sintomas em você de rinite, por exemplo. Muito interessante pra crianças pequenas que vão no início da vida escolar. Você observou mamãe, papai, vovô e vovó, que nos primeiros dois anos de vida escolar da criança, a criança tem infecções, secreções, nariz entupido, tosse, pelo menos uma ou mais de uma por mês nos primeiros dois anos. É angustiante pra mamãe e pro papai. Então, se você entrar de rotina a lavagem nasal com soro, mandar, se possível, pra escola, e, principalmente, voltou com a criança pra casa, já coloca ela direto no banho. Toma um banho bem caprichado, lava bem o nariz com soro fisiológico, pode ser com a seringa de injeção, ou com aquele sprayzinho, aquele frasquinho que eu fiz um vídeo aqui. Até você que me acompanha, já ou me acompanha, já se inscreve aqui no canal, que eu sei que a grande maioria de vocês que me assistem não são inscritos. Eu ficaria muito contente se você virar meu inscrito, meu, que sempre tô postando vídeos, sempre tô compartilhando conhecimentos pra vocês. Até daqui a pouquinho, vou falar de um jeito de uma lavagem nasal que pode ajudar muito em infecções bacterianas e virais. Você que sofre com sinusite, daqui a pouco eu vou te contar certinho qual produto que você pode colocar na lavagem nasal que vai te ajudar a diminuir esses episódios. Então, voltando, se a criança sofre bastante, você vai fazer uma lavagem nasal com ela, principalmente quando ela chegar da escola, não deixa ela brincando pra lá e pra cá, ter contato com os outros irmãos, ou com você mesmo, papai e mamãe, que ele traz muitas infecções pra casa. Muito comum o papai e mamãe ou familiar menor ter infecções após aquele pequenininho ter trazido pra casa. Então, já coloque no banho e capriche na lavagem nasal. E, se possível, lave novamente à noite para dormir. Pra essa criança ter um sono melhor, não ficar entupidinho, respirando pela boca, respirando pela boca vai ter mais dor de garganta e aí vai ficar sofrendo também. Doutor Paulo, tá, vamos lá. Quais são as opções que a gente pode fazer a lavagem nasal com soro fisiológico? Você pode fazer já com aqueles jatos sprays que você compra na farmácia, tem aquele de puff, tem um de jato contínuo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como fazer em mim esse spray de jato contínuo, que eu gosto bastante. E tem também a famosa com a seringa, que você pode fazer, ou com aquela, parece um frasquinho que você aperta e passa para o outro lado, que eu falei pra vocês, que eu já fiz esse vídeo. Até vou colocar aqui na descrição desse vídeo, nessa situação, que você vai aprender comigo como fazer isso também. Mas, vários trabalhos científicos estão dizendo que tem a possibilidade de a gente colocar um açúcar natural, que as pessoas conhecem como adoçante, é um açúcar natural produzido por algas e frutas, que é o xilitol. Já ouviu falar do xilitol? Vários trabalhos científicos estão dizendo realmente que o xilitol associado à lavagem nasal com soro fisiológico pode ajudar muito e muito as pessoas que têm sintomas de rinite e principalmente sinusites. Pode ser a sinusite virais ou as bacterianas. Então, tenho indicado bastante para esses pacientes que sofrem com esses sintomas. E é interessante também que o xilitol é um açúcar. Então, aquela criança, aquela pessoa que não gosta do gosto do soro fisiológico, vai ter um gosto mais adocicado recorrente do xilitol. Sabe outras propriedades do xilitol na lavagem nasal? O xilitol vai fazer o que também? A diminuição da adesão das bactérias na mucosa do nariz. Olha só. Nós temos bactérias em volta da gente. E se a bactéria entrar no nosso nariz, se nós não tivermos proteção para nos proteger, ou seja, barreiras, pode favorecer essa bactéria entrar e, consequentemente, dar o quadro de infecção nasal, que é a rinite infecciosa, ou virar em sinusite. Então, a lavagem nasal com o xilitol diminui essa adesão, esse colamento da bactéria no nariz. Ajuda muito, né? Outra situação que o xilitol pode fazer também é diminuir a toxicidade da bactéria, ou seja, quão forte, quão ruim ela pode prejudicar você. Então, se você tiver o costume de lavar o nariz com soro fisiológico, estando o xilitol ali, os trabalhos científicos dizem isso, que pode diminuir a toxicidade bacteriana. Quando fazer a lavagem nasal com soro fisiológico com xilitol? Você pode fazer todos os dias, se assim você achar necessário, mas, com certeza, quando tiver um sintoma agudo de resfriado, de gripe, ou de sinusites, e também nas crianças pequenas, nesses primeiros dois anos de vida escolar, acho que seria essencial. Outra função também da lavagem nasal com soro, com xilitol, vai fazer também um incremento da produção do ósseo nítrico nos macrófagos, que são partes essenciais da nossa proteção. Resumindo, eles vão fazer aumentar a nossa proteção inata, ou seja, de nós mesmos contra outros agentes. Muito legal, né? Então, uma novidade que eu queria passar pra vocês, a lavagem nasal com soro fisiológico, incluindo o xilitol, que é um açúcar natural, tá? Tem outra situação, e bem importante, que também vai ajudar o xilitol. Vai te ajudar também a ser amucolítico, ou seja, aquela secreção mais grossa, pode ser mais diluída, e consequentemente, mais fácil ser expelida, a via nasal, a via da garganta, em qualquer paciente, principalmente as crianças pequenas, que não sabem assuar o nariz. A tua criança sabe assuar o nariz? Tem um vídeo que eu ensino aqui, no meu canal no YouTube, a como ensinar a tua criança a assuar o nariz. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo também, eu espero que vocês assistam também, tá? Então, uma lavagem nasal com soro fisiológico, tendo o xilitol, vai te ajudar o quê? Tanto em problemas de sinusites, tanto aguda quanto crônica, episódios de rinite também, gripes e resfriados, e azotite médias, ou seja, aquela secreção que foi do nariz para o ouvido, e da dor de ouvido, principalmente em crianças pequenas, vai ajudar muito. Tá, Ador Paulo, o senhor falou, já entendi que a lavagem nasal é importante. Agora, aprendi com o senhor que o xilitol vai nos ajudar também a diminuir esses episódios de infecções, que é ódio. Como, aonde eu vou encontrar esse xilitol? Você encontra na farmácia, gente. Use opções. Uma delas é assim, ó, em gotas, tá? Você vai em gotinhas e pode pingar tanto no adulto, ó, vou fazer pra vocês aqui, ó. Ó, tá aqui ele, tá? Vai lá, se inclina a cabeça, e pinga de um lado, ó, e pinga do outro. Isso é ótimo pra criança, bebezinhos também. Porque olha que interessante como que vai ser, ó. Ó, aqui, né, a meia face. Então, você vai inclinar, ó. Estão vendo aqui? Escorreu? Vamos tentar pegar um pouquinho mais pra vocês verem melhor. Tem um gostinho doce. Ó. Viu? Ele escorre e vai na garganta. Isso ajuda muito. Crianças que têm secreções, bebezinhos que às vezes não deixam fazer a lavagem, tem essa opção também de fazer com conta gotas. Mas o que eu gosto muito, 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 já vi em vários vídeos que eu falo, é através do jato contínuo. Olha só como que ele faz. Tá? Então, como que você faz em adulto, ou criança, pequenininha, que tá já de pezinho, sempre de pezinho, tá nada deitado. Você faz assim, ó. Põe a ponteira lá dentro, inclina a cabeça pra trás, vira em direção ao olho, tá aí, aperta, ó. E deixa alguns segundos apertando. Vamos lá de novo, ó. Lá dentro, inclina a cabeça pra trás, aperta, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco segundos e vai na garganta. Esse soro que foi pra garganta, o que que eu faço? Você pode engolir ou jogar pela boca. Tanto faz, mas é importante que caia na garganta. Olha só pra vocês verem, ó. Ó, foi pra garganta. Lavar tudo isso aqui, gente. Não adianta lavar somente isso, tem que lavar tudo. Que, geralmente, nessa região que sai as secreções, que estão os seios maxilares e seios frontais e etimoidais também. Nessa região. Então, se você lavar só aqui, você vai tirar os tatuzinhos. É bem importante lavar e cair na garganta, tá? Porque tem toda essa lavagem, ok? Muito importante mesmo. Vamos fazer um raciocínio. Imagine que você tem uma calçada na tua casa. Tá cheio de sujeira. E você fizer somente isso aqui, ó. Vai fazer diferença nessa sujeira? Não. Mas se fizer assim, ó. Bem forte, com jato, com um esguicho. Ele lava aquela sujeira. Tira aquela sujeira. Vai sim ajudar. E outra dica bem legal pro uso do soro fisiológico com xilitol é no pós-operatório de cirurgias nasais. Desíduo e sépto. Cirurgia da carne esponjosa. Adenóide. Cirurgia da polipose, aqueles tumores benignos que se formam no nariz. E também a cirurgia também da sinusite, tá? Então, a lavagem nasal com soro fisiológico e xilitol ajuda em muita coisa. É uma novidade que eu quis trazer pra vocês. Que vocês me acompanham aqui no canal no YouTube. E sempre tá pedindo novidades pra eu passar pra vocês. Eu ficaria muito contente. Muito contente mesmo. Se vocês já apertarem o sininho, tá? Mostrar pro YouTube que vocês gostaram desse conteúdo. Assim vai mostrar pra mais pessoas. compartilha com alguém na tua família através do WhatsApp, nas tuas mídias sociais. Se inscreve aqui no canal pra receber avisos dos próximos vídeos também. E eu vou fazer um pra vocês. Se você chegou até o final, eu quero que você escreva pra mim nos comentários. tem a opção, doutor Paulo, de fazer a lavagem nasal com soro fisiológico caseiro? Tem. Só vou fazer esse vídeo se vocês escreverem se tiver mais de 100 comentários aqui nesse vídeo pedindo como é feito a lavagem nasal com soro fisiológico caseiro. espero que vocês escrevam. Vou pedir 100 comentários. Após isso, eu vou fazer pra vocês mais um vídeo pra tentar diminuir o custo desse tratamento também pra vocês. Mas se vocês quiserem, tem essas opções que você encontra hoje mesmo em qualquer farmácia. Tá bom, pessoal? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero teus comentários que eu quero fazer um vídeo com vocês ainda mais, hein? Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.